Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Mota mais uma vez trazendo para vocês com essa quina super acumulada aí mais uma super dica fica com a gente até o finalzinho que eu vou mostrar para vocês como que com o 10 na sorte aqui rapidinho você encontra um grupo de 15 números super premiados para você tá fazendo o seu bolão aí para quina desdobrando inclusive aqui usando os nossos esquemas prontos fica ligado com a gente até o finalzinho se não é inscrito aqui no canal se inscreva ativa o sininho de notificações senão você perde conteúdos maravilhosos como esse aqui vamos comigo aqui olha só o 10 na sorte só no 10 na sorte gente só no 10 na sorte você tem essa funcionalidade aqui olha tá eu vou mostrar para vocês como que a gente monta grupos premiados tá ligado pois é só que para eu montar grupos premiados aqui com o 10 na sorte que tem um algoritmo super diferente né exclusivo implementado aqui nessa ferramenta a gente usa os próprios resultados da loteria beleza e para isso a gente precisa um passinho antes abrir aqui nessa região opçãozinho aqui o arquivo de resultados eu já tenho essa funcionalidade Zinho aqui ó abriu arquivo de resultados a loteria tá eu vou selecionar isso aqui olha como é que é simples e vou clicar aqui em executar tá o sistema foi carregou aqui ó tá vendo a gente tem essa funcionalidade Zinho aqui porque o arquivo de texto né aonde está gravado a base de dados ele também tem um número do concurso tem um sinalzinho de igual aí tem as dezenas então se eu abro diretamente o arquivo aqui eu vou vir com tudo isso e não me interessa então por isso eu criei aqui nessa funcionalidade Zinho aqui no sistema de abrir somente as dezenas dos resultados também é muito útil para dia de sorte que além das dezenas né o número e o sinalzinho de igual número do concurso eu tenho também né o meu time do coração né para o dia de sorte eu tenho o mês da sorte a time mania eu tenho né o time do coração então tudo isso vem junto no resultado só para eu carregar para cá só as dezenas eu tenho essa funcionalidade Zinho aqui tá bom bom fecha o parênteses e agora com os arquivos né os resultados aqui carregados agora sim eu vou chamar aquele algoritmo maravilhoso gente isso aqui é um espetáculo da terra vocês vão ver o resultado que o 10 na sorte trabalha com esses resultados aqui concatenando milhares e milhares entre eles várias vezes para encontrar a melhor concatenação tá da quantidade de dezenas que você desejar por grupo isso mesmo você pode dizer já 14 13 10 8 25 40 né para você jogar na quininha aí 30 para jogar na quininha é só seguir o passo a passo desse vídeozinho aqui beleza então com isso aqui selecionado agora é clicar em executar a primeira perguntinha com sorte vai fazer bem básica quantas dezenas eu quero no meu grupo pois eu quero 15 eu quero um grupinho de 15 tá bom a massa se eu quisesse de 20 é só botar 20 aqui tá no nosso exemplo de hoje aqui eu estou estabelecendo 15 que é a quantidade máxima e permitida pela caixa para você tá fazendo uma aposta numa no volante único né com valor acumulado aliás vamos ver que eu tenho que tá em sabe aquela dúvida que a gente às vezes sabe qual loteria apósito hoje em quanto que está acumulado qual o próximo sorteio olha só que bacana com 10 na sorte tem para você aqui ó estimativas de prêmios deixa eu fechar aqui ó estimativas de prêmio tá vendo ó eu clico aqui o sistema vai lá na internet para mim busca quais são os valores acumulados das loterias olha só lotomania com 12,2 milhões corre hoje tá 3 de maio de 2023 na sequência que eu vou soltar um vídeozinho shorts bem bacana mais com mais um um palpitezinho tá ok premiado para lotomania e agora aqui olha aqui na 23 milhões próximo concurso hoje não é mó barato então eu vou fechar isso aqui né e vou voltar aqui né montar grupos premiados olha aqui eu vou botar com 15 tá tá e vou dar ok olha só a gente quando eu der ok ele vai me perguntar qual a faixa de concursos que eu quero analisar né eu quero analisar todas só um pedaço eu quero tudo quero tá valendo tudo tá e aí o sistema começa aqui olha ele tá analisando tá o concurso ele vai concurso por concurso vai montando os grupos premiados aqui ele vai te dizendo a quantidade de grupos que ele já aceitou tá aqui embaixo aqui na 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 bem aqui no rodapé desse vídeo você deve tá vendo aí uma barrinha verde correndo tá então veja bem são mais de seis mil resultados certo e o sistema pega cada um deles e compara com todos os outros demais né então ele pega o primeiro compara com todos os outros e aí vai juntando né e vai se conferindo para poder saber qual dessas milhares e milhares e milhares de combinações de 15 possíveis usando os resultados né são as melhores tá e a a gente volta já já ao término desse processo aqui para o vídeo não fica longo beleza voltamos já e tá aí finalizado o processo levou aproximadamente aqui uns 25 minutinhos né também são seis mil e tantos resultados né sendo concatenados aí e análise entre um e outro então é esperável mas cá entre nós né menos de meia hora você fazer um estudo desse e olha só pessoal o sistema encontrou um total de 4.692 grupos de 15 super premiados tá só que agora terminada essa etapa eu tenho aqui por exemplo vou pedir aqui para exibir o seletor de dezenas ó e vou pedir aqui na nossa calculadora Zinho aqui com histórico de acertos se eu clicar nesse aqui ele tá me dizendo ok esse grupinho fez oito vezes quina se eu pegar aqui um do outro meio olha fez dez vezes quina tá se eu pegar o mais para baixo aqui outro que fez 10 10 ó esse fez 9 tá mais para baixo ainda então não está em ordem né ou seja será que tem algum grupo de 15 aqui que fez mais que isso então como que a gente faz agora para finalizar esse trabalho né eu vou contar aqui as dezenas então com eles salvos aqui que aliás esse trabalho demorou o primeiro salvar essa etapa né vou clicar aqui ó salvar grupos estudados vou botar aqui quina né e vou botar aqui ó top tá vendo eu tenho outros aqui ó top 14 top 13 a mesma coisa tá eu vou pegar aqui ó top 15 tá bom então top 15 dezenas da quina beleza então todos eles aqui agora quais são os melhores né a ordem 4.692 então agora vem a aplicação de filtros toda vez que a gente usa filtro a gente começa desabilitando todos os atuais porque eles podem estar configurados aqui de um processo anterior né então vou desabilitar aqui e aí vai eliminar coisa que eu não quero vou desabilitar aqui também vou marcar aqui ó esse filtro zinho de performance aqui tá eu tenho 4.692 então eu quero manter esse ranking também vou botar aqui 5.000 tá então o que que eu faço aqui na hora que eu digo isso aqui o sistema moto um ranking não vai jogar nada fora eu vou ter todas as 4.692 combinações aqui só que aquela que mais fez quina quadro eterno lá no topo gostou gente só o 10 na sorte faz isso para você então olha só agora já estabelecido esse filtro zinho aqui né olha em um ou mais concursos a opção aceitar aqui eu quero botar de terno a quina né porque ele vai analisar aqui tá e aqui nesse rankingzinho tanta quantidade de atraso média de atraso e ocorrências são calculados em cima do que eu peço aqui tá bom então feito isso aqui agora é só aplicar o filtro né porque essa configuração que eu fiz aqui você pode aplicar em qualquer parte do sistema que te permita aplicar filtro seja gerando combinações ou mesmo trabalhando aqui ó no arquivinho né de apostas ou grupos que é o nosso caso aqui então vou apertar aqui tá bom ele gera aqui para gente tá barrinha de progresso aqui ó correndo aqui embaixo beleza deixa eu ver aqui se compensa para não não compensa parar eu vou mostrar para vocês aqui olha que trabalho maravilhoso que tá sendo feito só que se eu permanecer nessa tela aqui com essa animação certo o sistema vai demorar mais a processar mas é isso aqui que tá acontecendo ele tá gerando tá guardando os grupos aqui ainda tá colorindo para gente tá entre vermelho azul e preto tá para quem já é cliente aqui 10 na sorte já sabe o que significa mas eu vou dar uma palinha se o grupo estiver na cor vermelha significa que ele está atrasado nas ocorrências quais são as ocorrências de terno quadro e quina que eu tô pedindo aqui ele vai estar atrasado uma quantidade maior igual ou maior do que o maior atraso que ele já registrou na vida de beleza ou seja está latente né o momento desse grupo premiar novamente naquilo que está sendo analisado aqui terno quadro pequena beleza se ele tiver na cor azul ele vai estar atrasado maior ou igual a sua média de atraso ou seja o atraso dele na faixa de premiação procurada aqui já está acima da média né mas não bateu o seu próprio recorde de atraso então ele já começa né a você olhar com um pouco mais de carinho para esse grupo aí se estiver na cor preta significa que o atraso dessas ocorrências está abaixo da média tá bom isso não quer dizer que o grupo não possa ser contemplado com terno quadro e quina tá bom ou com qualquer outro qualquer outro grupo em qualquer outra loteria essa legenda de cores é soma temperatura para chamar a sua atenção né para qual grupo você de repente tá apostando aí né suas fichas porque a gente quando faz análise que a gente percebe que às vezes um grupo que está com atraso abaixo da média novamente às vezes no concurso seguinte ele é premiado novamente então não tem né é como a que a gente afirmar que o vermelho vai sair mais do que o preto né porque o princípio básico da matemática vai mostrar pra gente que lá no globo tem sempre 80 bolinhas no caso da quina e dali vão sair quaisquer cinco dezenas pode sair um dois três quatro cinco né pode sair 56 57 8 8 9 10 60 enfim pode sair uma sequência de cinco pode sair o último resultado que aliás aliás a quina é a única loteria da caixa que já repetiu até a data de hoje três vezes o rezo um resultado tá enquanto na mega cena não ocorreu repetição de resultado na lotofácil na lotomania tá e nas outras na quina nós já tivemos três resultados que saíram duas vezes cada um tá bom então a gente tá vendo aí que na prática é difícil mas acontece beleza então ó tá terminando aqui tá esse processo aqui e olha só que bacana que a gente tem aqui agora a gente tchan 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 ele aqui não mexe na ordem tá bom nesse esse grupinho aqui ó continua com todas elas aqui mas aqui ele já colocou aqui lá no topo porque aí nós estamos aqui embaixo né ó se eu levar aqui agora lá para o topo olha só gente este grupinho aqui eu quero olhar para a cara dele vou selecionar aqui o seletor ó quando eu clico aqui né se chama pinta para mim olha esse grupinho aqui que bacana olha ele fez 14 vezes a quina vinte e duas vezes a quadra 224 vezes o terno né e olha a quantidade de duques aí olha 1084 beleza temos aqui também de carona um outro grupo aqui anota aí em você que ficou até aqui agora tá sendo contemplado aí com essas informações olha esse grupinho aqui olha também fez 14 quinas igual de cima os dois estão ali brigando ponta a ponta mas porque o de cima está em cima e é o top 15 campeão porque ele fez 22 vezes a quadra enquanto que esse segundo fez 17 vezes a quadra então vocês estão vendo aqui que são grupos né esse mecanismo que eu mostrei para vocês aqui passo a passo como super comentado explicado com o 10 na sorte com as nossas ferramentas tá em torno de meia hora você tem um resultado de um estudo primoroso como esse aqui tá bom então tá aqui para vocês esse grupinho aqui ó é um top 15 da quina aproveite aposte faça o seu bolão com ele aí para hoje 3 de maio de 2023 com a quina vamos ver aqui ó estimativa de prêmios batendo aí 23 milhões e tem um detalhezinho em caso ela não seja sorteada hoje este tipo de análise aqui que usa poxa todos os resultados da loteria ele é atemporal o que significa isso esse grupinho ele não vai ficar feio não vai ficar ruim daqui a 10 15 20 30 concursos então é um estudo que ele tem uma validade muito boa quanto tempo a gente não pode estabelecer não tem condições de estabelecer até quando vai valer mas a gente vê aqui ó que vai ser difícil um grupinho daqui de baixo tão logo bater aqui né também nos 14 pontos tá bom pessoal então era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje gostaram então fica ligado anote aí aposte com 10 na sorte até o próximo vídeo